E aí, tudo certo, galera? Hoje eu vou trazer pra vocês um tutorial de como fazer um jogo Endless Runner, um jogo de corredor infinito, que vai ser muito bom pra iniciantes no Construct, em criação de jogos em geral. Se você nunca fez jogo na vida, você pode começar por um Endless Runner, que é um gênero muito tranquilo de você desenvolver. Se você não sabe o que é Endless Runner, não sei o que você tá fazendo aqui, brincadeira, você deve ter caído de para casa nesse vídeo, mas é basicamente aquele jogo que você anda sem parar, você não tem que apertar um botão pra andar, o boneco anda, automaticamente você aperta um botão pra pular, ou um botão pra pular, ou um botão pra voar com um jetpack, tipo jetpack joyride, ou um botão pra deslizar, tem um lugar, uma coisa passando altinho, você desliza por baixo dela, enfim, você pode ter Endless Runner de várias formas, com várias mecânicas de movimento, mas o ponto-chave é o boneco anda sem parar. Você não tem que apertar pro boneco andar. E o exemplo mais básico que a gente tem é o joguinho de quando você tá sem internet, né? Aí você joga aqui o joguinho do celular, o joguinho do celular não, o joguinho do dinossauro, que é como se fosse o joguinho do celular, mas é um joguinho de PC, né? Que você joga enquanto tá sem internet, você consegue aí ficar jogando navegador. Vem os obstáculos, você pula sobre eles, e alguns você tem que agachar, ó. Por exemplo, aqui eu agacho e passo por ele, beleza? E se eu tocar, obviamente, eu morro e posso recomeçar aqui o meu jogo. Beleza? Então é um jogo muito comum em celular. Em PC você vê mais jogos web, jogos como esse aí quando tá sem internet, mas minigames mesmo, né? Mas também tem jogos grandes, ou no caso médios, né? Dá pra dizer. Como o Beach Trip Runner, que são jogos de PC, que são Endless Runner, que você joga nesse formato o jogo inteiro. O boneco corre sem parar e você tem que pular na hora certa. Ou seja, dá pra fazer no PC também, não é só pra celular que esse gênero funciona. Mas, claro, tem um detalhe importante aí, né? Nesse jogo aqui, você tem fases feitas à mão. Ou seja, é um jogo com fases, mundos, tipo Super Mario. É um jogo que é construído com fases e mundos em sequência. Não é um jogo de fases aleatórias que você vai andando e vai vindo obstáculo aleatório. Isso é mais comum em celular mesmo. Esse jogo aqui, você tem mesmo uma parte do game designer de criar a fase. Eles realmente projetaram as fases. Então, no PC, recomendo mais que você faça dessa forma. Eu vou começar aqui fazendo, então, um jogo no Construct 3. Você pode usar o 2 também, tá? E vai ser num formato paisagem. Que é realmente tendo em vista que vai ser um jogo de PC com fases feitas à mão. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como fazer um Endless Runner com uma fase que você mesmo desenha. Se você quiser aprender como fazer um Endless Runner de maneira automática, com obstáculos que vêm aleatoriamente, comenta aí embaixo e deixa bastante like nesse vídeo para eu pensar se eu vou continuar esse tema de Endless Runner aqui, tá bom? Eu vou fazer um jogo que vai ser fases feitas à mão. Eu vou ter que desenhar as fases, vou ter que montar elas. Então, eu não vou ter um layout pequeno. Eu vou ter um layout aqui que vai ser um pouquinho maior do que a minha tela. Então, 3.200 por 600, o tamanho aí que eu achei legal para fazer uma fase só para a gente brincar, testar um pouquinho aqui. No Layer 0, deixa eu colocar a minha câmera aqui embaixo. No Layer 0, eu vou colocar o nome de Tile Map. Tira esse ponto vírgula aqui, foi sem querer. E vou criar agora um novo objeto, que vai ser o tipo Tile Map. Tile Map é um objeto em que eu consigo montar com tiles, com vários bloquinhos, tipo esse aqui. Isso aqui é um bloquinho, isso aqui é outro. Eu vou poder montar uma fase desenhando ele assim. Então, eu vou abrir aqui um arquivo que eu tenho aqui, o meu Tile Set Base, que é para o canal, tá? Para os tutoriais do canal, você pode usar essa arte aí. Então, você pode baixar no card ou na descrição do vídeo. Tem para você baixar essas artes, para você fazer o tutorial comigo. Então, aqui ó, eu vou usar um bloquinho só, porque eu não vou querer fazer uma fase bonitinha. Quero fazer algo rapidamente, para eu poder explicar para você como se faz. Então, aqui você segue retinho, aí tem uma alturazinha aqui. Aí agora vai subindo, subindo, subindo. Tem que ir rapidamente aqui. E agora tem um desafio, ó. Pular por um buraco, pular por outro. E aqui um bloco um pouquinho mais longo. E agora uma descidinha aqui, ó, com buracos também. E aí você segue aqui. Um bloco aqui, um bloco aqui. Um aqui, um aqui. E pronto, aqui acabou a fase. Beleza? Uma fase bem simples para introduzir o jogo mesmo. Você tem que só pular, que você vai passando de fase. Agora, então, eu vou bloquear essa camada, para que quando eu clicar, ele não me atrapalhe mais, se não fique mais clicando. Porque se eu permitir, ó, ele clica em qualquer lugar, vai chamar esse objeto. Então, eu vou bloquear aqui, e criar um novo layer no topo, que vai ser o layer game. Que é onde o game vai acontecer. Onde vai ter, a maioria dos elementos do game vai estar nessa camada. E vou criar o meu jogador. Que vai ser um tipo sprite, que é o objeto mais comum do Construct, e de qualquer jogo, que é o objeto que tem animações. E vai ser aqui o jogador. Cria aqui. Vamos ter aqui um import frames from strip, que vai ser para importar cada quadro da animação dele, cada imagenzinha da animação, de uma sequência de imagens. Que é nesse formato aqui, ó. Você vê todos juntinhos, né? Vou colocar esse aqui sem capacete, que eu acho engraçadinho. E aqui ele vai perguntar quantas imagens tem. Já tem seis automaticamente. Eu vou importar as seis imagens que tem naquela coletânea de imagens ali, né? Num arquivo só. Esse aqui vai ser o walk, que é a caminhada. Eu gosto de colocar os nomes em inglês. Na maioria das coisas. Aqui o jogador coloquei em português, mas podia ser player também, né? E o walk vai ter a animação de velocidade de 10 e lupando. A origem, que é a partir de onde eu quero colocar a minha imagem, eu vou colocar a partir da perna dele aqui, ó. E colocar, botando direito, apply to roll animation, para que essa posição aqui vá para cada uma das imagens da animação dele. E a colisão dele não vai ser essa coisa zoada aqui, porque senão ele ia colidir só assim. Ele ia esbarrar na espada. A espada ia conseguir esbarrar nos blocos. Ia ser muito estranho. Então eu vou primeiramente colocar no Bound in Box, para resetar. E vou puxar com a seta para a esquerda aqui, cada quadradinho. Um pouquinho mais para cá. E um pouquinho para cá também. Tudo bem se ficar fora algumas coisas. A colisão não tem que ser certinha. E de fato é melhor que não seja. Tá? Botão direito, apply to roll animation. E agora eu tenho em todos os frames, em todos os quadros da animação, esse polígono aqui. Tá feito então o walk. Tenho meu boneco aqui. Agora eu vou colocar um behavior, que é um comportamento de plataforma nele. Platform. E agora, colocar jump strength 500. que é a força do pulo, né? A altura do pulo. Speed 150. Velocidade máxima de movimento. E colocar double jump, para ele conseguir pular duas vezes. E vou manter o default controls, que assim eu vou conseguir dar play no game, e testar ele andando com as setinhas. Mas primeiro, o meu tilemap faltou uma coisa. Desbloqueei aqui, clico aqui. Coloco o comportamento no tilemap também, que vai ser de sólido. Nem todo comportamento envolve você controlar alguma coisa. O sólido aqui serve para que o meu boneco de plataforma consiga pisar nesses blocos todos aqui. Então tá. Vou bloquear aqui agora. Don't play no meu jogo. E aqui eu tenho nada, né? Porque a câmera, ela mostra isso aqui. Falta eu ter uma câmera no jogo. Eu vou criar um objeto separado aqui, para ser a câmera. Clicar na tela duas vezes, na camada game. Vou criar aqui um sprite, que vai ser a minha câmera. Clico aqui. Clico, enfim. Mudo o tamanho para o tamanho pequeno, porque a câmera, ela não vai ser visível. Ela vai ser um objeto, que vai ser, só vai servir para me mostrar onde a câmera tem que ir, né? Onde eu tenho que mostrar para o jogador. Eu cliquei aqui, botei o tamanho para 8x8, que é pequenininho. Vou preencher com uma cor aleatória. E é isso aí. Fechou. A origem eu botei errado. Enfim, botei de volta para cá, que é onde estava. Ok. Isso aqui agora, vai ter um comportamento de scroll to, na câmera. Que é um comportamento, que vai fazer com que, enfim, você vai ver, você vai ver, olha aqui. Agora, mostra ali, onde a câmera está, ele mostra. Eu ando para cá, e não faz nada. A câmera não me acompanha. E o boneco consegue andar, à vontade. Eu usei setinhas para andar. Não é assim que funciona. O endless runner tem que ser automaticamente andar, e eu só tenho que pular. Vamos colocar aqui, então, agora, primeiramente, no meu new project, faltou colocar aqui o sampling para nearest. Que aí, ele vai ficar em pixel art bonitinha, né? Porque antes estava bem embaçado, porque ele não sabia que era pixel art. Agora, vou colocar aqui um objeto, que vai fazer o meu jogador andar sem parar. Vai ser muito fácil, cara. Meu event sheet aqui, é onde eu faço a programação do jogo, né? Fora os behaviors, eu faço por aqui, cada elemento do jogo que tem que acontecer. Vou colocar um evento, primeiramente, a condição. O que que falta, o que que precisa acontecer, para que aconteça as ações? Nada. Então, vai ser uma condição, do sistema, é ver que a todo momento, vai acontecer alguma coisa. É ver que a todo momento, sem exceção, vai acontecer alguma coisa, que é uma ação do jogador, que vai simular o controle de plataforma, ó. Plataforma, simulate control, vai ter um controle, que vai ser andar para a direita. Então, a todo momento, sem exceção, ele anda para a direita. E agora, eu tenho que clicar no jogador, e tirar isso aqui, né? Tirar o controle dos padrões, agora eu não vou conseguir mais, usar as setinhas para andar. Então, se eu der play, ó, a gente tem o jogador andando sem parar, sem eu fazer nada. Só que agora, como eu tirei isso aqui também, eu não vou poder pular. Eu tenho que fazer o pulo, na programação, aqui no event sheet agora. Então, eu vou criar agora um objeto, que vai ser o touch. Vou fazer com o touch, que vai servir também com o mouse, tá? O touch, ele vai servir para o mouse também. Então, eu vou conseguir usar o mouse para pular. Touch, coloco um evento aqui. Touch, tap. O tap é um toquezinho, um toque na tela, em qualquer lugar. não vai ter que tocar em objeto, é só o toque na tela. E agora, eu coloco uma ação do jogador. Também simular o controle de saltar. Jump. Done. Então, agora eu dou play, e eu consigo, ó, pular usando o click do mouse. E se tivesse um celular, eu ia só tocar na tela, que ele ia saltar também. Bom, agora, muito importante, a câmera precisa me acompanhar, né? E o lance da câmera é o seguinte, cara. Eu vou fazer de uma forma que o jogador, ele vai ser, ele vai seguir a câmera numa distância segura. Só que se o jogador esbarrar num desses objetos aqui, ó, ele vai ficar para trás. Eu não vou morrer automaticamente por tocar num sólido desse. Eu só vou ficando para trás, a câmera vai seguir adiante, e o jogador vai ficar para trás. E se ele sumir da tela, ele vai morrer. Se o jogador sumir, ele morre e recomeça a fase. Então, eu vou colocar aqui um evento que a todo momento também, além do jogador andar para a direita, a câmera também vai se mover. Então, câmera, você está a sua posição X, que é para mudar, né, a posição X, a posição horizontal dela, ela vai se mover na velocidade que o jogador se move, que é 150 pixels. Então, eu tenho que mudar o seu X para o seu X de agora, ou seja, câmera.x, que é o X que ela tem nesse momento, e eu tenho que somar uma quantia na posição dela, que vai ser uma quantia por tempo, então, 150 vezes delta time, que é basicamente por segundo. Sempre que você colocar esse vezes dt em alguma soma, em alguma subtração, você está somando e subtraindo esse valor por segundo, que é exatamente o que a gente quer em relação ao jogador, porque 150 pixels de velocidade que ele tem aqui é 150 pixels por segundo. Então, a câmera agora tem a mesma velocidade do jogador. Então, a todo momento, o jogador vai se mover para a direita e a câmera também. Se fosse para a esquerda, seria menos 150, que ele ia tirar 150 pixels por segundo do seu movimento. Eu tenho uma aula que eu explico melhor esse dt, que está aqui no card, o link seu lembrar, que é uma aula de expressões, que eu explico o dt, que é um pouco complicado de explicar aqui rapidinho. por enquanto, é só você entender que é por segundo esse valor aí. Então, agora, se eu der play, olha o que acontece. Tem a câmera e tem o jogador. Ih! Fiquei para trás. Está vendo? Mas se eu continuar andando, pulei, 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 pula, pula. Ih, jogador. Ficou para trás e a câmera não acompanhou eu para cima, né? Ah, não. Não sobrevivi, não. Espera aí que eu achei meio estranho o tap. Vou falar que eu achei um pouco estranho aqui o tap, mas eu vou resolver isso depois. Tá, e o y da câmera vai ser qual? O y, ele pode ser um y relativo ao jogador. Então, ó, coloca uma ação da câmera. Já mudei o x, agora eu vou mudar o y dela. Citar o y. Que vai ser, ó, em relação ao jogador. Então, eu posso colocar o y da câmera igual ao do jogador. Então, em vez de colocar o camera.y, igual eu coloquei o camera.x aqui, vai ser o jogador.y. Eu vou colocar no y da câmera o y que o jogador está tendo agora. E vai ficar assim, ó. Ele vai seguir na frente do jogador, mas agora, ó, ele acompanha em y a altura do jogador, ó. E eu fiquei para trás de novo. Mas o que eu não gostei desse double jump que eu estou fazendo aqui é que eles... Eu tenho que ficar metralhando o clique. Porque, olha só. Se eu clico antes de eu ter atingido o pico do pulo, ele não dá um segundo pulo. Isso é bem zoado. Então, o que eu vou fazer vai ser fazer um pulo duplo com variáveis. Que é o seguinte, ó. Vendo o jogador, cria uma variável que é só para ele, uma variável de instância, que é uma variável só para esse objeto, um valor que só tem a ver com ele. Coloca aqui um valor que vai ser o pulos. Começa em zero. E vamos fazer aqui, ó. Que sempre que você pular, em vez de ter simulite control, ele vai ter um setar vetor y, que é isso aqui, ó. Setar vetor x, ele seta a velocidade horizontal. Setar vetor y, ele seta a velocidade vertical, que pode ser tanto para subir quanto para descer, para ir mais rápido para baixo. Então, aqui vai ser para subir. Para subir, é um valor negativo. E minha altura de pulo é 500. Então, para fazer um pulo com esse valor, é só botar menos 500. Por que não com simulite control? Porque estava com um problema. Ele estava só computando um novo pulo se eu já tivesse atingido o pico do anterior. Isso é muito ruim. Então, eu vou poder cortar o meu pulo e já seguir para o segundo pulo no meio do caminho. Então, agora, ó. Pulos igual a zero. Sempre que eu der um pulo, eu coloco uma ação do jogador, eu vou adicionar a minha variável, coloco um valor 1 nos pulos. Para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui 2. E aí, sempre que tiver alguma coisa, ó, jogador, eu vou subtrair da variável 1. Então, ó, o jogador tem a variável pulos que começa em 2. Sempre que eu pulo, subtrai 1. Pulei, subtraiu 1. Pulei de novo, subtraiu, está em zero, quer dizer que eu não posso pular de novo. Então, aperta C aqui para criar uma nova condição, ou aperta com o botão direito Add Another Condition. Além de eu tocar na tela, eu preciso que o jogador esteja com a variável de instância pulos maior, né, greater than, maior do que zero. Só assim eu vou poder pular. E também coloco um evento do jogador, que se o jogador estiver com a plataforma no chão, onFloor, eu não estou pulando, estou no chão, estou andando pelo chão, eu vou resetar minha variável pulos. Jogador seta o valor de pulos para 2. Por quê? Porque eu vou pular, vai subtrair o pulo. Nunca mais vai voltar a 2. A não ser que, claro, eu faça alguma coisa sobre isso. sem isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou só poder pular duas vezes e acabou, nunca mais vou pular, nunca mais, porque o valor fica em zero para sempre, a não ser que eu faça alguma coisa que faça ele voltar a ser 2. Então agora, eu consigo pular. Porém, o problema continuou, o problema continuou mesmo eu colocando um pulo com o platform vector y em vez de usar o simulate control. O problema é que na verdade não é sobre o platform vector y ou platform pressing jump. Poderia ser ainda o pressing jump aqui, mas como eu já fiz o sistema de pulos por variáveis, vou deixar para ser um aprendizado a mais sobre variáveis nesse vídeo aqui. O problema é que eu usei o tap. O tap, ele só acontece quando você toca rapidamente e já solta. Isso é um problema, não é o que eu estou querendo aqui. O que eu quero, na verdade, é esse aqui. Quando começar qualquer toque, não é um tap. O tap eu me confundi o que era, porque eu raramente uso o touch. Então o que aconteceu aqui é o touch mesmo, o any touch start. Então agora sim, sempre que eu iniciar um toque, se eu tocar rápido, se eu segurar, tanto faz, ele vai iniciar aqui o pulo. Beleza? Show de bola. Ih, rapaz, caindo, caindo. Aqui, aqui. Pula. Agora o que falta fazer isso aqui, se eu sair da tela, eu morrer. Então, coloco um evento que se o jogador tem uma condição perfeita para isso aqui, que é o on screen. Onde é que está? Aqui, is on screen. Está na tela, está visível na tela. Se tiver um pedacinho do objeto na tela, ele não conta. Se tiver, sem nada dele. Se tiver, tipo assim, quase saindo, ele ainda conta como na tela. Mas assim que ele sai totalmente, ele já não está mais na tela. Então, aperta I para inverter, que agora eu quero saber não se ele está na tela. Eu quero saber se ele não está na tela. Então, se eu aperto I, o evento inverte. Ele vira o negativo dele. Então, se eu aperto o botão direito, pode ser também aqui o inverte. Não está na tela, aí eu vou matar o jogador. Vou fazer um simples System Start Layout. Reinicia a tela para começar de novo. Bem simples. Mas aqui é onde você colocar o Game Over, você colocaria para voltar para escolher fase. É aqui que você faz o que acontece quando o jogo termina. Tá? Mas, isso aqui acaba sendo uma barra de vida do jogador. Opa! Que isso? Isso aqui deu errado, porque assim que o jogo começa, a câmera não está no jogador, porque há um pequeno momento que leva da câmera sair daqui e vir para cá. E esse momento é o suficiente para bugar o nosso sistema. Porque no começo mesmo do jogo começa a tela aqui. Depois de um milissegundo a tela vem para cá. Só que esse milissegundo é o suficiente para bugar e fazer esse evento aqui ficar congelando o nosso jogo assim, porque é como se a todo momento o jogador não estivesse na tela porque ele sempre verifica primeiro esse aqui. O que é estranho é que já mostra aqui direto assim que começa. Mas enfim, ele ainda assim avalia dessa forma esse evento aqui. Então a gente tem que fazer com que comece a contar isso aqui depois de um tempo. Então só a partir daqui vai contar. Então a partir do X300. Você pode ver aqui embaixo onde eu estou apontando o X300. Então o jogador aperta C jogador o X dele tem que ser comparar o X tem que ser maior do que 300 e só a partir daí que se você não estiver na tela você vai morrer. Então eu dou play agora sim eu consigo andar e se eu ficar atrás reiniciou. Está vendo? Então eu preciso tomar cuidado opa cuidado estou desbarrando o que eu dou já tem que correr. Então aí o que você pode fazer é você pode tratar isso como uma barra de vida isso que é interessante você pode lidar como se isso aqui fosse uma barra de vida. Estou perdendo vida e perdendo espaço assim que eu sigo pelo jogo. E vou indo para trás como se eu estivesse levando dano e perdendo barra de vida. A distância que eu estou da câmera é a barra de vida. Inclusive eu vou até pegar a câmera aqui e colocá-la como invisível. beleza? Outra coisa que eu posso fazer é fazer com que o jogador volte aos poucos para a posição dele. Então aqui eu dou um play e agora o jogador está correndo e fazer com que ele vá andando um pouquinho mais rápido para tentar acompanhar e chegar onde ele estava antes. Beleza? Isso é um pouquinho mais complicado de fazer mas vamos fazer. A gente tem que saber exatamente a distância entre a câmera e o jogador. A câmera está na posição que tem números com vírgula. Eu vou tirar colocar 85 aqui esse Y está bom 448 e aqui 85 eu vou colocar 25 25 e aqui 511 pode ser. Então a gente tem de 85 até 25. Se a gente for calcular essa diferença 85 menos 25 temos 60 ou seja a distância entre o jogador e a câmera é 60. Isso é importante por quê? Porque o X vai mudar o tempo todo porque ela vai ficar andando para frente e ele também. Então não tem como eu dizer se o X do jogador for tanto você muda para ele se mover até tanto. O que eu vou fazer é calcular a distância entre a câmera e o jogador e se a distância for maior do que 60 o jogador vai aos pouquinhos andando de volta para chegar de novo nesse 60. Faz sentido? Vai fazer sentido daqui a pouco, tá? Um pouquinho complicadinho mas você vai entender. Eu prometo que você vai entender. Coloca um evento aqui que vão calcular a posição X do jogador atualmente. Então, jogador compara o seu X se o seu X é menor do que o X da câmera câmera.x mais 60 você vai fazer com que ele se mova aos pouquinhos porque olha só o X atual do jogador é exatamente igual ao X da câmera mais 60 correto? Porque o jogador está em 25 e a câmera está em 85 então X da câmera opa na verdade é o X do jogador mais 60 né? Então é o X da câmera menos 60 menos 60 o X do jogador é igual ao X da câmera menos 60 porque ela está em 85 o jogador está em 25 então tu pega 85 subtrai 60 e você tem aonde o jogador deve estar o jogador sempre vai tentar estar a 60 pixels de distância da câmera beleza? então se o meu X do jogador for menor do que esse porque olha só atualmente ele é exatamente igual a isso X do jogador 25 câmera 85 então o X do jogador é igual ao da câmera menos 60 porque para tu chegar ao X do jogador tu pega o da câmera e subtrai 60 que tu vai chegar exatamente à posição X posição horizontal do jogador então por exemplo o nosso jogador ele está aqui em 14 o câmera ponto X menos 60 é 25 o 14 é menor do que isso então ele vai verificar opa a distância aumentou beleza? então com isso você vai fazer um acréscimo na posição X dele aos pouquinhos exatamente igual a gente fez aqui então se você tiver com uma distância maior do que você realmente queria estar coloca uma ação do jogador setar o X para a sua posição X atual exatamente igual aqui exatamente igual self.x ou jogador.x o self ele pega o objeto responsável pela ação então você pode usar também o self.x e agora não vai ser 150 150 é muito rápido então vai ser tipo 20 ou 10 vezes dt ele vai somar 10 pixels além dos 150 que ele já bota para chegar para tentar alcançar a posição da câmera então olha só se eu der play aqui o jogador aqui se afastou um pouquinho agora está vendo ele aos pouquinhos se movendo de volta até a posição assim que ele chegou na distância que a gente quis ele já ficou de boa mas se eu aumentar a distância ele vai de novo aos pouquinhos se aproximando então é uma barra de vida que regenera é como se fosse uma barra de vida que regenera legal ah mas eu quero também colocar espinhos é muito fácil só você colocar aqui no objeto clicar na tela duas vezes ou botão direito insert new object você vai ter aqui então o sprite espinho que vai também fazer o game over vai ser um objeto colocar aqui um objeto vermelhinho que vai ser pequeno uma colisão vai ser assim quadradinha mesmo só para você ter um exemplo colocar aqui por exemplo o espinho e aí você vai ter que se o jogador jogador colidir com o espinho colidir com o espinho colidir com o espinho você vai fazer o game over que no momento é só restart layout mas você pode fazer uma coisa diferente você pode fazer leva para o menu de game over você pode fazer perder uma vida a vida é uma variável também você pode colocar uma variável aqui que é a vida dele vida sei lá dois ou três então em vez de só ser restart layout você vai fazer um subtract da vida nessa ação aqui beleza? para você ver como você poderia acrescentar mais elementos para o seu end this runner mas é basicamente isso então quando você chegar no fim da fase você pode criar um objeto que vai ser também um sprite você pode chamar de end ou fim da fase vai ser uma colisão coloca uma cor verde nela ela vai ser invisível tá? então eu vou colocar ela como invisível colocar ela bem grandona então quando o jogador colidir on collision de novo igual eu fiz com o espinho on collision if not that object colisão com o end ele vai fazer um system e tem aqui o go to layout isso vai levar você para outra tela você pode fazer um go to next que vai para o próximo layout e aí você vai duplicar esse aqui botão direito o duplicate e aqui no layout 2 você vai desenhar a segunda fase você vai reabrir o tilemap e vai começar a desenhar você pode apagar para apagar mais fácil você pode segurar o botão direito ou você pode selecionar uma parte grande assim e aí você apaga maior como se a sua borracha fosse maior quanto mais você seleciona blocos aqui maior fica a sua seleção e você pode apagar mais fácil opa calma lá e aí você pode fazer uma nova fase aqui no layout 2 e aí vai você vai criando fase fase terminou o mundo 1 faz o mundo 2 faz o mundo 3 sempre trazendo coisas novas mecânicas novas e uma coisa que pode te gerar estranheza nesse jogo aqui é que o Y mexe demais porque o pulo do boneco é muito alto tá então eu apaguei o evento tá ali do espinho então você pode afastar um pouco mais a câmera que é fazer uma resolução maior que seria algo tipo assim 640 por 360 você vai ter uma câmera bem maior bem mais afastada e aí você consegue fazer aqui o pulo tá vendo 360 né caramba não mudou o Y aqui agora sim agora sim bem mais afastado percebe como não fica mexendo Y o tempo todo pra ter um pulo alto assim é melhor é ter uma câmera mais afastada né beleza então aí você vai girando aí como você quiser altura de pulo você pode mexer na posição Y da câmera não fazer ela ser grudada com o jogador ela pode ser tipo um pouquinho mais alta então aqui em vez de você estar pro Y do jogador ele vai pro Y do jogador é menos 30 por exemplo agora ó a câmera ficou um pouquinho mais alta tá vendo o jogador ele tá um pouquinho mais abaixo da tela porque a gente vê um pouquinho menos da altura aqui opa fechou então assim que você vai gerenciando seu Endless Runner e fazendo como você achar melhor legal espero que tenha curtido essa aula e se você quiser aprender mais comigo vem pro curso Game Start que tá aqui no link do card ou na descrição do vídeo que é um curso pra iniciantes que eu uso Construct ensina você bem certinho como usar cada coisa behaviors ações eventos condições expressões e muito mais do Construct pra você realmente aprender de verdade a usar essa ferramenta e criar os seus jogos de maneira muito mais confortável então vem pra cá pro Game Start continue aqui vendo os vídeos do canal e espero você então no próximo conteúdo